Bora para o nosso vídeo sobre o game The Waylanders, a gente teve a oportunidade de testar esse novo RPG em acesso antecipado e agora a ideia desse vídeo é a gente compartilhar as nossas primeiras impressões com vocês até para ajudar a galera que está de olho no game a decidir se vale ou não a pena jogar esse game Bom, o game vai ser lançado agora no dia 2 de fevereiro para PC e ele mescla ali alguns elementos de ficção histórica e fantasia a gente tem ali uma mistura de elementos da mitologia celta e de história medieval também sem contar que a história envolve viagem temporal entre as eras ali e na minha opinião os desenvolvedores eles focaram bastante na narrativa então provavelmente a galera que curte o foco maior na história vai gostar e a gente tem uma trama ali envolvendo bastante guerra, disputa política, mistério e na minha opinião eles desenvolveram bastante também os personagens no sentido de que cada um tem uma personalidade bem única e outro aspecto que ajuda bastante também no desenvolvimento dos personagens é o voice acting que para mim em alguns aspectos está muito bom pelo menos nos personagens principais as vozes eu gostei, o estilo de dublagem eu gostei bastante mas um outro personagem ali secundário também não está muito bom mas já fica o aviso para a galera aqui que o game não tem dublagem em português brasileiro não tem sequer legendagem o que pode ser um grande obstáculo aí para a galera que não manja muito de inglês ainda mais que esse é um RPG com bastante diálogo então isso realmente pode ser aí um obstáculo para a galera e falando em diálogo, está aqui para mim um dos pontos positivos do jogo a gente tem a oportunidade de falar com vários personagens ao longo da gameplay o game tem um sistema de escolhas que permite ali a gente desenvolver várias conversas diferentes com os personagens a gente pode saber mais coisas de algum personagem pode saber mais histórias e elementos da história conversando com as pessoas em alguns momentos mais importantes ali das conversas a gente pode, por exemplo, dar uma resposta mais direta ou uma resposta mais ríspida para algum personagem e tudo isso tem impacto na nossa relação com esses personagens e falando em relação também, um elemento que foi muito pedido pela comunidade e os desenvolvedores acabaram incluindo no jogo é um sistema de romance aqui então a gente tem como se relacionar amorosamente com vários outros personagens e aqui a gente não tem restrição de gênero, de raça, de classe está liberado aqui a gente se relacionar com vários personagens diferentes nesse aspecto o game lembra bastante o Dragon Age Inquisition bom, o game começa ali a gente criando o nosso personagem e já de cara a gente pode escolher se a gente quer criar um personagem masculino ou feminino e a gente tem quatro opções de raças ali para escolher a gente pode escolher ser um humano que tem ali um buff ali de resistência à água a gente pode ser um lobisomem que tem maior resistência à vento um Morian que tem maior resistência à ataque de terra ou um semifomorian que tem maior resistência a fogo e aí a gente também pode escolher a nossa classe por enquanto a gente tem seis opções de classe que é guerreiro, guardião, ladino, ranger, mago ou healer e a gente pode também personalizar a aparência do nosso personagem a gente pode escolher tom de pele, cor do olho, barba, cabelo e outras personalizações e aí nesse ponto a gente também tem que distribuir os nossos pontos de atributo para o personagem eu por exemplo ali criei um humano mago então eu coloquei bastante ponto ali em inteligência para focar bastante na eficiência das nossas skills mas também coloquei ali alguns pontos em percepção para aumentar o ataque crítico e em força de vontade para diminuir o tempo de uso das skills agora outro elemento que lembra bastante o Dragon Age e também o Baldur's Gate por exemplo é o sistema de combate durante ali a exploração ou durante os combates a gente pode controlar o nosso personagem ou algum aliado da nossa party a gente pode inclusive ajustar ali equipamentos armas e itens de qualquer membro da nossa party e a gente também tem um modo tático que aí sim lembra bastante o Dragon Age Inquisition tem como a gente pausar o combate em qualquer momento do combate definir ali a nossa fila de ações que a gente quer para cada um dos personagens e aí despausar para o combate continuar a partir dali e dependendo do nível de dificuldade que a gente colocou lá no início do game a gente vai ter que usar em vários momentos esse modo tático eu por exemplo acabei usando em vários momentos da gameplay esse modo eu precisei porque às vezes tinha muito inimigo e eu tinha que pausar e definir as ações para cada um dos personagens acabei inclusive usando mais um modo tático aqui no Waylanders do que eu usava por exemplo lá no Dragon Age Inquisition e outra mecânica que eu acabei usando bastante é a de formação onde a gente pode juntar ali vários personagens para atacar em conjunto isso acaba sendo bem útil quando a gente está por exemplo cercado de inimigos e a gente junta vários dos nossos aliados e ele vira como se fosse uma única unidade com golpes diferenciados ali para a gente poder atacar em grupo ali aqueles inimigos e outro aspecto legal também é que a gente pode definir o comportamento de cada um dos aliados da nossa party se a gente está focando ali em controlar o nosso personagem principal por exemplo a gente pode definir alguns personagens da nossa party com uma postura normal outros com uma postura passiva e outros com foco numa postura agressiva ali usando todos os recursos e atacando o tempo inteiro sobre a exploração do mundo ali eu fiquei positivamente surpreso a minha sensação é que os desenvolvedores realmente tiveram bastante carinho com o visual do game a gente ali explora cada canto do mapa e a gente vê que é tudo muito bem detalhado o visual dos cenários ali é tudo muito bonito muito bem trabalhado em termos gráficos e nesse aspecto eu gostei bastante do game e um outro elemento também relacionado à exploração e à gameplay em si é que a gente pode ajustar a nossa câmera então a gente pode usar aquela câmera mais afastada com aquela visão isométrica clássica de RPGs mais antigos como a gente também pode usar um zoom maior para aquela pegada de RPG de ação mais moderno focado em terceira pessoa eu acabei usando essa câmera mais próxima como vocês podem ver e eu gostei bastante que assim a gente consegue enxergar mais o personagem e os detalhes melhor ali de cada cenário de cada canto do mapa isso eu gostei bastante e basicamente no game a gente vai seguindo a campanha fazendo as missões principais a gente também tem algumas missões secundárias e ao longo das missões a gente vai encontrando equipamentos vai equipando alguns desses itens alguns a gente não vai usar e vai acabar vendendo para alguns mercadores para ganhar dinheiro e com esse dinheiro comprar itens melhores e assim por diante no geral eu curti bastante a experiência de jogar o Waylanders e eu estou bem curioso para ver o que os desenvolvedores vão adicionar de conteúdos agora depois do lançamento nesse início de fevereiro o game ele claro tem alguns bugs que vários deles provavelmente vão ser corrigidos ainda nessa etapa de lançamento mas é bom a gente lembrar que esse é um game indie com um orçamento mais restrito ainda assim eu acho que a galera do Gato Studio que é o estúdio espanhol que desenvolveu esse game e fez um bom trabalho provavelmente a galera que curte um RPG com foco maior em história e essa pegada de RPG com um sistema de combate mais tático vai gostar aqui desse game mas agora eu quero saber a opinião de vocês que estão vendo o vídeo aí o que vocês acharam desse game qual a expectativa de vocês para o Waylanders por enquanto ele deve sair só para PC os desenvolvedores comentaram que eles estão focados no desenvolvimento e no aprimoramento do game na versão para PC mas se a galera gostar bastante do game quem sabe fizer aí uma campanha para rolar um lançamento para console e os desenvolvedores possam cogitar a possibilidade de desenvolver também uma versão do game para console galera valeu demais quem assistiu o vídeo até agora lembrem de dar um like se vocês gostaram desse vídeo e comentem também quais outros futuros lançamentos vocês querem ver aqui no canal nesse formato de vídeo vale a pena jogar porque a gente está pensando em fazer vários vídeos nesse formato e eu quero saber também a opinião de vocês lembrem de se inscrever nas nossas redes sociais também a gente tem muito conteúdo no Instagram do Blog Nerd a gente tem conteúdo no Discord lembrem também de ir olhar sempre a aba comunidade que a gente tem ali sempre o cronograma de vídeos e lives da semana valeu demais aí galera e até a próxima 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 A CIDADE NO BRASIL